Um adolescente de 15 anos foi detido nesta terça-feira em Lunen, no oeste da Alemanha, suspeito de ter matado um colega de classe de 14 anos dentro da escola. O crime aconteceu por volta das 8 da manhã no colégio Katkowitz de Lunen, uma cidade de 86 mil habitantes perto de Dortmund. O adolescente teria esfaqueado outro durante uma briga e fugido logo em seguida. Ele foi localizado e detido pouco depois pela polícia nas imediações da escola. O colégio foi temporariamente esvaziado, mas pouco depois alunos e professores retornaram à escola para serem atendidos por uma equipe de psicólogos. Agentes estão no local recolhendo provas e por enquanto não irão se pronunciar sobre a arma ou os motivos do crime.